...marcando e entrando na loja. São mais de 20 pessoas. Os furtos acontecem nesta pequena sessão, onde os suspeitos chegam, pegam o que querem, guardam no bolso, nas mangas da jaqueta e até nas calças. Como este rapaz, que leva um litro de uísque. Os furtos continuam descaradamente. Esta outra câmera flagra o rapaz de jaqueta preta furtando mais duas vezes. As câmeras não inibem a ação. Assim que o movimento vai acabando, os caras de pau vão desistindo de furtar mais produtos e saem tranquilamente. A visita indesejada da torcida corintiana do grupo Camisa 12 foi na quarta-feira, quando teve a partida contra o Guarani em Assunção, no Paraguai. O proprietário do posto ainda calcula os prejuízos. Vai, Coríntia! Ai, 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 eu não estou dando risada de todos os corintianos, né? Mas tem uma parte da torcida que envergonha. E aquele ditado acaba virando realidade, não é bem por aí. Aqui em Foz do Iguaçu, aprontaram aí, furtaram, né? Levou um litro de uísque na cueca. É muita audácia para um corintiano só, né? Para 20 corintianos, mais ou menos. Que barbaridade! Isso aconteceu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E nos chama a atenção, claro, é uma brincadeira falar do...